Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar basicamente 5 dicas de como você conseguir fazer seu vídeo ficar mais atraente. De uma maneira bem simples e te explicar sobre a melhor maneira que encontrei de organizar a sequência dos meus vídeos, das publicações no YouTube, dos scripts, das tags e tudo que tem a ver com a publicação de vídeos. O intuito aqui é mostrar para vocês como podemos aumentar nosso tempo de exibição e atrair a atenção de todos aqueles que visualizam nossos vídeos e com certeza aumentar nossa taxa de engajamento. Eu sou Silvio Luiz, empreendedor digital com foco em marketing de afiliados. Se você procura um canal com muito conteúdo gratuito para o YouTube e outras redes sociais para aprofundar suas técnicas no marketing digital, para melhorar suas vendas, conseguir abrir seu negócio online. E se você quiser saber mais informações sobre marketing digital é só me acompanhar os vídeos nesse canal. Se inscreva no meu canal e toque no sininho para esperar os próximos vídeos. E vamos continuar com o nosso vídeo. Você precisa entender que o YouTube só quer dar destaque a vídeos atraentes e que consiga envolver a maior quantidade de pessoas com o maior tempo desprendido de visualização em todos os vídeos. O grande intuito em tudo isso que será falado neste vídeo está no fato de melhorar o nosso engajamento com os vídeos no YouTube. Então se você se interessou pelo tema e quer aprender como fazer todo esse processo continue assistindo o meu vídeo. Ou seja, o que o YouTube quer de você é que você prenda mais atenção de quem está vendo o seu vídeo e de preferência assista os seus vídeos até o final. Somente um conteúdo de qualidade não te levará a ter um canal de YouTube que será indicado pela própria plataforma. Mas também como você transmite essa informação. Por isso neste vídeo quero indicar um mecanismo de como de verdade você poderá ajudar a aumentar suas visualizações e o mais importante você poderá fazer seus seguidores verem seus vídeos até o final. Uma frase que eu gostaria que vocês guardassem. Mais visualizações até o final, mais engajamento para o seu canal. Essa é a lógica do YouTube. Então vamos começar sem nada de enrolação. Primeira dica que eu deixo para vocês principalmente você que está começando agora no marketing digital você que está começando agora no YouTube você precisa tentar fazer seus vídeos com a menor duração possível. Eu recentemente comecei a adquirir esse conhecimento de quanto menor o vídeo onde você consiga passar toda a informação você com certeza vai melhorar a sua taxa de engajamento. Porque quando os vídeos são menores as pessoas têm a tendência a assistir até o final. E não só isso. O conteúdo também qualifica as pessoas a seguir assistindo seu vídeo até o final. Mas a relação que eu encontrei é essa. Quanto menor o vídeo que você consiga passar todas as informações com clareza melhor é seu engajamento. As pessoas que vão ao YouTube querem informações rápidas e que solucionem suas dores. O assunto na verdade tem que ser direto e reto de forma simples e coesa. Portanto, não gaste tempo falando de sua vida principalmente você se for iniciante no YouTube. As pessoas de verdade não querem saber sobre você mas querem conteúdo de qualidade que você iria passar a elas. O conteúdo tem que ser a alma no negócio do marketing digital. Tudo tem a ver com esse conteúdo de qualidade. E vamos direto ao segundo ponto. Mostre desde o começo exatamente o que você iria falar em seu vídeo para seu público saber realmente ser aquilo que ele procura. Ninguém gosta de perder tempo. Essa é a verdade. Você precisa ser honesto com quem assiste seus vídeos. Portanto, faça assim. Siga o meu exemplo no começo da introdução. No vídeo de hoje você irá aprender sobre 5 dias incríveis dicas incríveis para criar vídeos atraentes. Para o YouTube por ser um espaço muito competitivo quanto mais claro e transparente for seu vídeo maior é a chance das pessoas ter a vontade de ver seus vídeos até o final. Você precisa manter seu público atento ao que você diz senão o público não verá seu vídeo até o fim e você precisa ter uma comunicação muito clara. Terceiro passo que eu acho ser o primordial. Além de você dizer o que você irá transmitir no seu vídeo você precisa segurar que o andamento do vídeo está em conformidade com sua promessa inicial. Organize seu vídeo de maneira que você tenha uma lógica que você consiga passar muito bem a sua mensagem a quem quer saber dessa informação. Convide mais estruturados que tem começo, meio e fim ou que você tem uma introdução e passe para todas as dicas ou as informações que você quer passar e você tem um desfecho isso é uma maneira que as pessoas com certeza ficam mais tempo no vídeo com certeza melhoramos nosso engajamento. Quarta dica que passo a vocês tentem fazer vídeos com no máximo 15 minutos isso tem a ver lá com o ponto atrás que eu falei para vocês nas minhas pesquisas vídeos com menos de 15 minutos e que você consiga transmitir sucintamente as informações você tem mais chance de visualização até o final que é o que a gente precisa nós precisamos ter a retenção de quem visualiza nossos vídeos. se você garantir que seus vídeos tenham menos de 15 minutos com certeza aumentará sua chance de acesso de seus vídeos e também se as pessoas assistirem até o fim o YouTube ou a plataforma vai indicar seus vídeos também quando tiver pesquisas. As pessoas querem informações rápidas e sucintas sem nada de enrolação essa que tem que ser a verdade mais uma dica que eu deixo para vocês é quando vocês forem para apresentar os vídeos não deixe por extenso coloque assim numa lista aquelas ideias principais para você conseguir falar com o público porque ao você fazer isso você estimula a você falar mais dentro do que você quer passar de informação porque se você deixar livre a gente perde tempo então faça uma lista a partir da introdução o que você vai falar as dicas que você vai dar as informações que você vai passar e de maneira clara e sucinta coloque mesmo em alguma posição que vocês possam enxergar isso é muito importante nós temos que ter um script nós temos que seguir uma sequência lógica para a gente fazer os vídeos porque se você não fizer isso seu vídeo fica longo fica aquele fica aquele vídeo chato que o pessoal não gosta muito nem nós gostamos imagine quem assiste nossos vídeos e chegamos a dica número 6 garanta que o seu público não saiba que seu vídeo está terminando isso é uma coisa muito importante porque se a gente chega e fala assim a última dica até espero vocês na próxima aula coisas assim que você ainda tendo tempo de passar informação as pessoas saem do seu vídeo as pessoas deixam de assistir o seu vídeo então essa dica que eu dou para vocês é para assim na hora que for para encerrar o vídeo a gente continuar passando informação nós temos que deixar as pessoas assistindo nossos vídeos até o fim porque é nisso que vai subir o nosso vídeo fora o CEO fora as tags fora tudo que a gente vai organizando dentro do Youtube o principal é a pessoa que assiste o seu vídeo até o fim se ele não fica até o fim sua taxa de encarajamento não aumenta você não consegue fazer o Youtube entender que o seu canal é um canal bom que é um canal de boas informações então se a gente não usar palavras que determinam o final você vai deixar uma lacuna aberta você pense naquelas pessoas que estão entrando no Youtube que estão pesquisando que o seu vídeo está aparecendo que o Youtube está ranqueando e as pessoas estão acessando isso é importante e realmente organizar o fluxo dos vídeos é muito importante você tem que fazer pesquisar sua palavra-chave você tem que colocar no script tudo aquilo que você vai dizer fazer sua introdução curta sem muita enrolação ir direto ao ponto das informações se você quer aprender muito mais sobre mídias sociais e negócios digitais marketing digital marketing de afiliado aprender é como ganhar dinheiro na internet não deixe de conferir meus próximos vídeos e aquilo que eu te falei hoje eu estou colocando em ação e espero que vocês coloquem em ação até a próxima galera